Hoje a gente vai conversar em nove minutos a respeito de um tema que parece ter virado com clichê da moda, mobilidade urbana. A questão é que do jeito que Vitória está caminhando nos próximos anos, ameaça parar, travar a cidade, emperrar, não fluir o seu trânsito pelas suas artérias, dado o problema de deslocamento que nós estamos enfrentando. O assunto já foi tratado, foi objeto de seminários, já se discute as medidas que parecem que se arrastam, só que as medidas que estão sendo contempladas parecem que não obedecem ao ritmo da progressão da nossa frota e do congestionamento que ela provoca, passando a não mais existir horários de pico em Vitória, praticamente quase que todo horário em Vitória é horário de pico. A gente não se cansa de tratar desse tema pelo que ele representa para a nossa vida comunitária. E para isso, hoje, nós voltamos ao tema conversando com o especialista, o engenheiro e professor e consultor João Renato Prandina, com quem nós vamos conversar agora. João Renato, não sei se você concorda com esse preâmbulo que eu fiz, mas a impressão que tem é que, primeiro, Vitória já está perdendo os horários de pico, porque está virando um pico só. O pico da manhã, o pico do meio-dia, o pico da tarde. E, segundo, na proporção em que a nossa frota está crescendo, numa certa defasagem, numa certa diferença de ritmo do crescimento da implementação das soluções, nós parece que nós estamos acenando para o caos. O fluxo de veículos cresceu 500% na última década. O número, o tempo que as pessoas ficam paradas no trânsito aumentou demais. Então, nós temos hoje que as pessoas ficam paradas pelo menos 50% do tempo da viagem. Ou seja, você gasta uma hora num trajeto, pelo menos 30 minutos, seu veículo ficou parado, seja o ônibus, seja o carro. Eu já tive a experiência de fazer da reta da Penha até a Praia da Costa em uma hora e 10 minutos. Em situação de trânsito normal, se faria, eu acho, em 10 a 15 minutos. Sim. Isso fora do horário de pico, eu estou falando. São 5 minutos de terceira ponte, são 5 ou 6 minutos de reta da Penha, numa onda verde, realmente é tempo demais, uma hora e 10 minutos. Agora, me diga uma coisa, existe solução de mobilidade urbana que não passe pela restrição ao carro, ao transporte individual? O principal ator do trânsito é o pedestre. O pedestre tem muita capacidade de deslocamento, a pé de bicicleta. Nós estamos precisando de ciclovia na cidade. A gente tem pouca ciclovia e é um dos investimentos mais baratos que existem. Então, a solução passa pela ciclovia, passa pelo aquaviário e a restrição ao carro é uma, no mínimo, um contrassenso, porque a classe média B, a classe B, se desloca somente de carro, ela jamais vai voltar para o transporte coletivo, por questões de conforto, questões de comportamento, questões de cultura. E mais, o IPEA divulgou que 60% das pessoas deixam de usar o ônibus porque têm medo de serem assaltadas. Então, um problema grave do transporte coletivo é o assalto na parada, no trajeto da casa para a parada e o assalto dentro do coletivo. Então, as pessoas se sentem muito inseguras dentro do ônibus, principalmente as pessoas que estão habituadas ao transporte privado, ao carro, que é onde ela tem um menor índice de assalto. Agora, uma questão, ela não queria, outra questão, a situação objetiva que elas vão encontrar, como é que vai fazer para caber tanto carro, João? Nossa frota, nossa frota, nosso sistema viário dura, não vou falar de rodovias, não, né? Vamos falar da nossa estrutura urbana, que é quase secular, não foi projetada para carro, não foi projetada para carro. Apesar de que a gente, quando a gente olha a cidade, a gente vê a rua e a calçada, a gente pensa que a cidade, sim, foi feita para carro, não foi feita para a gente. Exatamente, os espaços de circulação de pedestre e veículo são, hoje há uma competição, então, é onde você privilegia o carro, o pedestre está sofrendo e vice-versa. As ruas exclusivas, onde só o pedestre pode passar, são a prova de que você tem uma solução segregadora, ou você privilegia o pedestre, ou você privilegia o carro, os dois convivendo está uma certa impossibilidade. Teremos que fazer uma escolha. Exatamente. Aí, você entra aquela questão de você falar que a pessoa, a pessoa, no primeiro momento, não admitiria o tabu de transporte coletivo, porque ela teria que abrir mão da segurança, né? Exato, do conforto. Do conforto e tal. Então, estamos chegando no impasse, então. Estamos chegando no impasse. E a questão é comportamental, e abrir mão do veículo, é abrir mão de questões de cultura, de objetivos de vida. Muitos de nós trabalham para comprar um carro, logo na sua juventude aí, com 20 anos, 21 anos, então... Mas isso aí, a gente não está trabalhando numa inércia de uma cultura que já acabou, ou seja, o carro, nós importamos dos Estados Unidos, particularmente dos Estados Unidos, essa relação com o carro, essa eleição do carro como recurso de viabilidade urbana, no momento em que 20% da população podia ter carro. Pois é, mas a gente também pode... Nós temos que 80% da população poder ter carro. A gente também não pode esquecer que todos os programas governamentais são de incentivo a comprar carro. Então, pode ser que essa cultura, realmente, por questões ambientais, ela seja ultrapassada. Mas a gente tem todos os incentivos para a compra dos veículos, desde crédito, né? Até a redução de carga tributária. Nós estamos ainda falando de um padrão de cultura vigente, né? Exatamente. Não caiu a ficha para perceber que não vai cair. Não caiu a ficha governamental e a população também não está disposta a abrir essa discussão. Então, a gente não tem uma situação confortável. A gente está num impasse relativamente prolongado, já dura muito tempo isso. E nós só vamos conseguir resolver isso quando a gente trazer a qualidade para os demais modais, né? Então, o sistema coaviário bem implantado, em que você tenha barcos grandes, em que você tenha barcos pequenos, múltiplos atracadores, atracadores privados, atracadores públicos, em que você possa dar a volta na ilha de uma forma rápida, liberta, né? Sem essa coisa de ter somente um tipo de lancha para você circular. Então, você vai ter diversas opções, vai aumentar o nível de qualidade, o nível de conforto do usuário para você poder dar a decisão para ele. Porque ele sempre vai se decidir para o seu melhor, né? E é uma questão qualitativa e não é de eficiência. Mas, quando todos preferem o seu melhor e a preferência de todos acaba degradando a qualidade de todos, você não acha que vai haver um momento de reflexão, não? Tudo bem, eu não abro mão do meu carro, o César não abre mão do carro dele, você não abre mão do seu carro. Aí, quando chegar à conclusão que essa opção pela solução individual compromete a solução do conjunto, será que não vai haver uma revisão desse conceito? Não sei se você lembra do centro de segurança, quando foi implantado no Brasil, que ninguém acreditava que ia colar e colou quando as pessoas perceberam que não usá-lo se implicaria no pagamento de uma multa, por exemplo. É verdade. Com isso, uma das formas de você incentivar a continuidade de um debate é você ir cada vez mais restringindo o carro na medida do custo. Então, o carro deve pagar para existir, para estacionar e para se deslocar. Então, tem que haver pedágios urbanos para os carros, tem que haver estacionamentos privativos e eliminar vagas públicas. É inconcebível hoje o espaço público ser dominado por veículos. Então, o pedestre tem que ser privilegiado e, para isso, o governo tem que ir gradativamente implantando políticas para cobrar do veículo para que quem optar pelo deslocamento privado, que pague a conta do aumento de qualidade de vida do pedestre. Em nove minutos, a gente conversa com o especialista em transporte, João Renato Prandina. Voltamos já. Voltamos com o nove minutos, que traz hoje o especialista em transporte, João Renato Prandina. Estamos falando, claro, do desafio da mobilidade urbana. João Vitória está liderando o ranking nacional de mortes por atropelamentos. É isso. Que triste liderança. É uma situação grave. A gente teve na Serra um acidente que vitimou o padrasto do prefeito da Serra. Então, você vê que bate a porta dos governantes e afeta diretamente a eles esse problema. Isso não está mais com o cidadão comum, só não. Então, é necessário que as autoridades se comprometam em baixar esses índices. Então, se hoje nós temos nove mortes a cada 100 mil habitantes por atropelamento, nós precisamos... Esse é o dado de vitória. Esse é o dado de vitória. O dado nacional é os seis mortes a cada 100 mil habitantes. 50% a menos, né? Então, nós teríamos que se comprometer com a redução desses índices. Em cinco anos, a gente, pelo menos, encostar no nível nacional. Como é que você vê, dentro daquela conversa anterior ainda, que nós estávamos tendo com relação ao carro? Eu tenho a visão, infelizmente, e a experiência de conhecer outras sociedades, outras culturas, me inspira a ter um olhar mais radical com relação ao carro. Como é que você vê essa situação de um progressivo encarecimento do uso do carro, mas ao ponto de, por exemplo, estabelecer rígidas velocidades urbanas? As velocidades urbanas em países de primeiro mundo, elas são sempre restritivas, né? Então, a gente, você deu o exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que usa velocidades de 40, 50 km por hora no interior da cidade. E a gente precisa trazer esse comportamento para cá. No trânsito, não se ganha tempo. Vai sempre se perder tempo. É uma premissa. É uma premissa. Não há como vencer essa sentença. Tirar o atraso correndo no trânsito. Se você sai atrasado do seu trabalho para algum compromisso, você não deve tentar ganhar tempo no trânsito. Você está fadado a perder mais tempo ainda. Pode se acidentar, pode correr demais, causar um atropelamento. Então, é necessário que os motoristas entendam essa premissa. No trânsito, se desloque na velocidade da via, porque aquela velocidade ali vai lhe garantir zero de passivos cíveis, caso você venha a causar um acidente. Um dado bem pessoal, por experiência própria, que quando você se desloca a baixa de velocidade, você ganha tempo na medida que você tem velocidade constante e não para, né? Porque quase sempre você consegue pegar a sincronização. É verdade. O pessoal da gestão do trânsito tenta entregar ondas verdes aos semáforos para que os carros se desloquem de uma maneira contínua. Uniforme. Uniforme. Se você se desloca correndo demais, você vai encontrar o outro bloco à frente que está se deslocando naquela velocidade ideal. E você vai ter também que costurá-lo ali para fazer a ultrapassagem. Vai ganhar pouquíssimo tempo. Num deslocamento de uma hora, talvez você consiga ganhar três ou quatro minutos. Algumas pessoas podem dizer que isso aí vai resolver o problema delas, né? Às vezes um protocolo na justiça, uma hora no médico, algo que o valha, você realmente conseguiria esses três, quatro minutos. Mas o risco é muito grande. Agora, você deu uma entrevista recentemente para os veículos de comunicação, quando se tratou desse assunto, você falou a respeito de uma gestão mais estratégica que deveria contemplar, por exemplo, espalhar demanda. Ou seja, redistribuir a localização das instituições e órgãos que geram demanda de deslocamento. Como é que é isso exatamente, João? Exato. O Estado, as prefeituras, elas são indutores do crescimento da sua cidade. Na verdade, eles são os donos do espaço público. Eles governam e gerenciam o que acontece. Então, a gente pode entregar a eles tudo de bom o que acontece e também tudo de ruim, como é o caso agora do trânsito. Então, uma das medidas de curto prazo, entre 5 e 10 anos que poderia acontecer, é uma área, por exemplo, oeste da Ilha de Vitória, no bairro São Pedro, por exemplo, em que todas as autarquias públicas poderiam ser levadas para lá. É um contrassenso muito grande, por exemplo, o Tribunal Regional de Trabalho ser instalado na frente do shopping Vitória. Ou a Assembleia também, né? Então, você está levando para lá mais 10 mil veículos, está levando mais 10 mil viagens. Então, a própria Assembleia Legislativa, por exemplo, os deputados, eles poderiam abrir mão daquele espaço confortável que está ali de frente para o mar para ir também para a frente do mar, mas no lado menos desenvolvido da ilha. Não mereceria aquela área? Exatamente, aquela área ganharia com desenvolvimento imobiliário e uma série de benefícios seria levado para aquela região e de forma muito rápida. Então, uma obra de um edifício, ela é muito mais rápida que uma obra de uma ponte ou de um túnel. Então, vai para lá com o edifício da Assembleia Legislativa, constrói lá a Assembleia, mas tem que fazer em 5 anos, né? Para começar a obra, deve morar 10 anos, né? E liberar essa área, inclusive, para funções comunitárias mais... Exato, a área da Assembleia Legislativa, por exemplo, pode ter transformado um parque super agradável para a população. Uma das regiões mais bonitas que a gente tem no Espírito Santo é essa região da frente da Enseada do Soar e ela é extremamente urbanizada e é uma área muito agradável de se circular a pé. Então, eu já tive a oportunidade de fazer esse trecho a pé e é uma das experiências fantásticas, porque nós estamos muito acostumados a circular na nossa casa, dentro do veículo. E quando nós vamos passear lá no exterior, a gente sempre anda na rua e olha para cima e vê como são belas as paisagens urbanas. Aqui a gente não faz isso. Quando faz, se surpreende. Parece que eu estou no exterior. Mas, olha bem, é interessante você trazer isso. Volto de novo a conversa do carro. Se realmente a cidade for mais voltada para a pessoa do que para o carro, ou seja, se a convivência na cidade começar a ocorrer nas ruas e não nos shoppings, porque shopping hoje é também centro de compra, mas, na verdade, são centros de vivência onde você vai à praça do interior antiga, né? Você vai ver pessoas, vai eventualmente ao cinema, vai comprar, mas, basicamente, é um centro de convivência onde você tem a climatização, a segurança. Na medida que a gente induz as pessoas a andarem nas ruas da cidade, as pessoas retomam contato com essa cidade, né? Exatamente. Você traz o deslocamento a pé, você traz o prazer de conviver com a cidade. Então, uma das primeiras questões que acontece é a valorização do espaço público, é a diminuição do índice de violência naquele local. Agora, o contrário também é verdade. Hoje, por exemplo, na Praia da Costa, que é um bairro super nobre, na frente do mar você tem as calçadas bem construídas, etc. Mas, na parte interior da Praia da Costa, você tem áreas, tem quadras e ruas inteiras, às vezes, sem nenhuma calçada, nenhum dos dois lados. Então, se num bairro urbanizado como a Praia da Costa você tem ruas que não têm calçada dos dois lados, você imagina em bairros periféricos mais humildes como esse desenvolvimento está demorando para chegar. Então, o pedestre, ele convidado a vir para o espaço público, ele pode valorizá-lo ou ele pode ficar mais deprimido ainda. Ele pode ser mais crítico também, né? Cobrar mais também. Exatamente, ele pode ser mais crítico, mas é uma questão complicada, porque no nível de urbanismo que nós temos hoje nas áreas periféricas, era preciso que a gente cobrasse mais. Bem, o nosso Tb9 Minutos é encerrado, mas eu convido você a estar conosco, meu querido telespectador, na edição do 9 Minutos de amanhã, quando a gente vai dar continuidade a essa conversa com o especialista João Renato Prandina a respeito de mobilidade humana. Até lá, então. Sou passageiro do tempo Tentando entender Erro e acerto os caminhos Aprendendo a viver Aprendendo a viver Que um né a viver Música Amém.